Seja bem-vindo ao nosso canal, é sempre um prazer estar aqui compartilhando conhecimentos que empoderam, que tem o potencial de transformar e de trazer o caminho da autocura, da autocompaixão, do auto-amor, do autocuidado, esse trabalho que nós vemos fazendo, é exatamente possibilitando a você os conhecimentos científicos mais inovadores, mais transformadores do nosso tempo, para que você possa usar a seu favor e contribuir para um mundo melhor. Na TV Saúde Quanto de hoje, eu vou responder uma pergunta muito interessante da Camila Moia Albera, ela quer saber o seguinte, gostaria de saber como identificar e diferenciar, desabafar um problema de reclamação, como saber se estou puramente reclamando ou se estou simplesmente desabafando um problema? Muito obrigado. Então veja bem gente, há uma diferença entre desabafo e reclamação, não é? É muito comum que a pessoa que ela tenha o hábito de viver reclamando, não é? De viver se queixando, de viver se vitimizando, eita quase não sai a palavra, ela tem um padrão que é exatamente um padrão de um sabotador estudado pelos pesquisadores da inteligência emocional, que é exatamente o sabotador vítima, é aquela pessoa que ela está achando que as coisas, tem alguma coisa errada fora, as coisas não dão certo para ela, mas ela não tem envolvimento com isso, então ela está sempre olhando para o copo meio vazio do que para o copo cheio, então ela é uma pessoa que tem uma perspectiva crítica também, muitas vezes muito acirrada, muito autocrítica, e ela está naquele movimento de botar defeito nas coisas, de não aceitar a vida como ela é. Veja bem, problemas, desafios, todos nós temos, não é? A grande questão é quando você está nesse campo da reclamação, você está sempre perguntando por que isso acontece comigo? Por que não acontece com outra pessoa? Por que não sei o que, é como se o mundo estivesse contra você. As pessoas estivessem contra você, não é? Ou seja, e você não se vê dentro da equação do que acontece com você, tá? Então, é muito comum que as pessoas que tenham esse padrão crônico, né, de reclamação, isso faz parte de um software, de uma programação, às vezes o pai dela foi assim, a mãe dela foi assim, ou ela reage aos pais, ela critica os pais por serem assim, né? Ela critica o pai ou a mãe ou ambos, né? E é muito comum as pessoas que resistem ao comportamento dos pais, elas reproduzem o comportamento dos pais, às vezes pior, de maneira piorada, né? Então, resistir à vida é não aceitar a vida. Não aceitar não significa ser uma pessoa resignada, mas é você olhar para o desafio e, ao invés de reclamar, se vitimizar, você dizer, ok, por que aconteceu isso comigo? Por que eu estou atraindo essa situação para a minha vida? O que é essa situação sendo superada? Aí você imagina três coisas boas. Se eu superar essa situação, né, é três coisas boas que podem acontecer. Então, no mínimo, você vai ter um aprendizado sobre aquilo. Então, os desafios, as coisas que estão acontecendo na nossa vida, eles terminam se transformando numa oportunidade de evoluir quando a gente tem essa consciência. Quando a gente não tem, a gente fica aquela pessoa reclamona, reclamona, né, abugenta, né, mal-humorada, né? Por outro lado, né, a questão do desabafo é uma outra história. Desabafar tem a ver com você não engolir sapo. Então, veja bem, se você está num relacionamento, seja afetivo, seja profissional, sexual, enfim, de amizade, né, e a pessoa teve um comportamento, né, que na sua interpretação aquilo ali foi agressivo, pode ter sido realmente um tratamento abusivo até, enfim, algo que não lhe fez bem, né? Então, desabafar seria você expressar essa verdade, não é se colocando como vítima, é dizer, olha, dentro desse contexto aqui, essa forma como você se comporta, né, gerou em mim isso, 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 é você expressar a sua verdade de forma assertiva. A assertividade é quando a gente foca naquilo, né, a gente foca, foca no fato, né, foca no fato e a gente coloca também uma certa amorosidade, ou seja, quando nós tendemos a usar uma atitude muito crítica em relação àquilo que o outro se comportou, a gente tende a ativar no outro também a criticidade, o crítico dentro dela, né, então busque ser assertivo, expressar a sua verdade é expressar, mas cuidado com a forma, né, então o desabafo, dependendo como seja feito, ele pode ser, digamos, ao invés dele ajudar a resolver o problema, a situação, ele pode acirrar os ânimos, né, então é diferente, né, é diferente, desabafar não é necessariamente você se colocar como vítima, né, é você buscar, desabafar e você expressar, né, um contexto, ou seja, trazer a verdade sobre um contexto e buscar a solução. Então, quando você desabafa se colocando como vítima, você coloca o outro no papel de algoz, percebe? Tá, então o desabafo, ele pode ser um desabafo no sentido de você chegar a um denominador comum, chegar a uma compreensão daquilo, né, é criar regras de relacionamento para que uma determinada situação não aconteça, deixar claro para o outro como é a forma que você prefere se relacionar, né, então tudo isso a gente pode criar acordos, contratos de relacionamento, sejam profissionais afetivos, é muito importante isso nos relacionamentos e a gente deixa clara a forma, porque às vezes a pessoa é de uma outra cultura e aquilo que ela fala, o jeito que ela fala, o jeito que ela diz, ela está acostumada a dizer aquilo daquela maneira e para ela aquilo é natural, só que para você não é, né, então é importante que você deixe claro, se a pessoa não sabe, não tem clareza sobre isso, ela vai estar fazendo isso e você está ali engolindo sapo, engolindo sapo, engolindo sapo, né, que é exatamente um padrão também de auto-sabotagem e é muito comum que essas pessoas que engolem sapo, né, eu sei disso porque já aconteceu isso comigo também, vai chegar um momento que você vai explodir, né, em proporções exageradas, em proporções desequilibradas e aí você perde a assertividade e aí você perde a amorosidade e a coisa não, né, a solução tão esperada não acontece, você termina trazendo mais, botando mais lenha na fogueira, então entenda, vitimização é quando você se coloca, você não tem responsabilidade sobre o que está acontecendo na sua vida, né, reclamação é você se colocar nesse patamar de que o outro é o algoz, você é a vítima, né, e o desabafo, ele é uma situação que deve ser feita, tá, e a diferença é você estar se desabafando, está desabafando, está expressando algo e se colocando como vítima, está reclamando ou você está buscando a solução, tá, então busca entender esse contexto porque isso faz muita diferença nas nossas vidas, né, nós vivemos em torno de relacionamentos e quanto mais a gente tiver assertividade e amorosidade, maior será o potencial das nossas relações, nós poderemos expressar a nossa verdade de maneira assertiva, amorosa, sem engolir sapo, mas também sem entrar nesse campo do mimimi, do ienhen, da reclamação, da vitimização. Se você gostou, deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo, nosso canal é voltado para o autoconhecimento, para a autotransformação, autocura, trazemos a física moderna, a neurociência, a epigenética, é um prazer ter você aqui e também se você tem uma pergunta nessa área, né, que traz o autoconhecimento, que nos empodera para ser pessoas melhores, cura de doenças crônicas, autoimunes, tudo isso a gente trabalha também, deixa aí a sua pergunta, deixa a sua pergunta, deixa o seu comentário, quem sabe na próxima semana eu estarei respondendo aqui. Um grande abraço e até a próxima TV Saúde Quanto! Saúde Quanto!